Diretor fala de cena de batalha, romance de Jon e Daenerys, além da audiência do programa, e esse é o Nerdista Diário. Pra quem achava que o vazamento do episódio 4 da sétima temporada ia atrapalhar a série se enganou feio. Os hackers se ferraram porque o episódio quebrou o recorde de audiência. De acordo com o Entertainment Weekly, o episódio conseguiu 10.2 milhões de espectadores na sua estreia no domingo. O episódio de estreia, Dragonstone, que era o maior da temporada, teve 10.1 milhões de espectadores. Mas é claro que com todo o sucesso surgiram os boatos e entrevistas em torno do episódio. Mas se você não assistiu, fique sabendo que vão rolar spoilers fortíssimos do episódio. Então pare aqui mesmo. Em entrevista ao IGN, o diretor do último episódio, Matt Shackham, falou sobre o possível romance entre Jon Snow e Daenerys Targaryen, que pode estar surgindo a partir de algumas cenas, inclusive das cenas de Spoils of War. Ele disse... Eu acho que existe muita química sutil acontecendo entre esses dois, mesmo esse pequeno passo dado por Daenerys, em direção ao Jon Snow, quando ela pede que ele se ajoelhe. Existe muita tensão nisso e eu acho que isso vem dos dois atores incríveis estarem em um local mais escuro e íntimo. Daenerys, é claro, conforme ela perde aliados, está tentando ganhar o Rei do Norte. Então existe muitos diálogos políticos acontecendo nessa cena, mas também é inegável que também existe algo pessoal acontecendo entre os dois. Será que o amor está no ar? Mas isso não é tudo. Ele falou para Varite sobre as inspirações para a cena de batalha com o Drogon e suas inspirações visuais para alguns momentos icônicos, como o ataque daquele dragão. Ele disse... O horror no chão é muito maior do que o estrago e a destruição da última vez que vimos o ataque de dragão na sexta temporada. Agora Drogon está com o tamanho de um 747 e as chamas que ele solta tem 30 pés de largura. Então discutimos cedo que o centro do fogo seria tão quente que carbonizaria quase instantaneamente. Então olhamos muito para Pompeia como referência, o que nos levou à ideia de que as pessoas simplesmente se tornariam cinzas em um instante. As pessoas à beira do fogo estão cozinhando as armaduras e correndo para a água para tentar salvar, mas as pessoas no centro, a humanidade delas vai embora em um instante. E ficou realmente do caralho. Inclusive já sabemos qual foi a cena agora que conseguiu quebrar o recorde do Blazer em chamas com 20 pessoas pegando fogo de uma única vez. E aí, o que acham do romance de Jon e Daenerys? Qual o melhor chip para eles? E o que acharam da cena com o dragão? Digam aí nos comentários. E é isso, lembre-se de curtir ou se inscrever porque todos os dias temos notícias aqui no YouTube. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos. Tchau!